O exame de ultrassonografia gestacional ou obstétrico, ele é um exame não invasivo, não tem radiação, é muito seguro para o seu bebê e para você também, indolor e muito utilizado hoje em dia por mais de uma vez na gestação. Ou seja, você faz mais de uma ultrassonografia obstétrica durante a gravidez. E você tem vários tipos de ultrassons obstétricos. Você tem o ultrassom obstétrico normal, você tem o ultrassom obstétrico transvaginal no começo da gravidez, você tem o ultrassom obstétrico morfológico, que por sinal são dois, de 10 a 14 semanas é o do primeiro trimestre e de 20 a 24 semanas é o do segundo trimestre. Você tem o ultrassom obstétrico com Doppler, que faz o estudo dos vasos. Nós temos até um vídeo explicando aí nos nossos canais de comunicação da CR Médica, para ver como é que está o seu bebezinho. Você pode fazer o ultrassom obstétrico 3D, para ver como é que está o rostinho do seu bebê, que é bem legal também. Você pode fazer o ecocardio fetal, que é uma ultrassomografia só do coração do bebê. Enfim, você tem vários ultrassons que você pode fazer. E o obstétrico normal você faz mais de uma vez durante a gravidez, a depender da solicitação do seu médico. Muito bem. Qual prepara o ultrassom obstétrico? Normalmente, entrar com a bexiga vazia, mesmo no início da gravidez. Por quê? Porque quando você está com a bexiga cheia, normalmente você vai ter um incômodo muito maior e às vezes vai atrapalhar um pouquinho na realização do exame. Então nós pedimos às vezes até para a paciente levantar, ir ao banheiro, urinar e voltar. Porque, então, o grande segredo com o ultrassom obstétrico é a bexiga vazia. É um exame, como eu falei, indolor. É um exame que não traz problemas para o seu bebê, quando realizado dentro dos critérios tem que ser realizado. E vai trazer um número enorme de informações para o seu médico durante a sua gravidez. Então, pode aproveitar bastante o ultrassom obstétrico, mesmo porque também é um exame que vai te dar segurança para a sua gestação.